Um cafezinho muito especial esta semana para o novo ministro do STF, Flávio Dino. Ele já tinha recebido ganho a indicação, mas tomou posse agora no Supremo Tribunal Federal. Dino tem uma trajetória muito especial, muito diferente, porque ele tem experiência nos três poderes. Aliás, começou como juiz federal, prestou concurso, ainda jovem, virou juiz, exerceu o cargo de juiz durante alguns anos, também professor de direito, depois entrou na vida política. Ao contrário do Sérgio Moro, não usou o cargo de juiz para fazer política. Quando ele decidiu que queria ser uma liderança política, saiu da magistratura, foi deputado pelo PCdoB no Maranhão e se tornou uma grande liderança. Teve experiência no Executivo, na Embratur. Depois foi eleito governador no Maranhão duas vezes, derrotando a oligarquia da família Sarney, que dominava o Maranhão por décadas. Fez bons governos. Testemunhei isso de perto. Estive lá. E o Dino tem uma característica. Ele é capaz de falar sobre teoria política, sobre autores, acadêmicos, como um professor de direito e como um teórico da política. Ele tem uma formação muito boa. E é capaz de conversar com o povo, de estar no Carnaval do Maranhão, de estar na rua e de administrar. Então, ele transita muito bem pelos vários setores. Experiência no Judiciário, no Executivo e no Legislativo. Foi eleito senador agora, depois de cumprir dois mandatos de governador. Mal assumiu, porque virou ministro da Justiça de Lula. E nesse cargo cumpriu um papel central, barrando os golpistas de 8 de janeiro. Naquele dia, o presidente Lula estava fora de Brasília. E foi o Dino que comandou a resistência em Brasília. Colocou o número 2 do Ministério, o Capelli, para ir para a rua, limpar a esplanada e garantir que os golpistas não vencessem. Dino chega com todo esse currículo para tomar posse. E, de maneira irônica até, no mesmo dia em que ele assume o cargo no Supremo Tribunal Federal, o Sérgio Moro, que queria tanto aquela cadeira, fica sabendo que está marcado o julgamento no TRE do Paraná, em que ele pode ser caçado e perder o mandato do senador por manipulação, por mau uso de verbas na campanha para o Senado. Essa história também merece um cafezinho. Moro na Berlinda e Dino no Supremo Tribunal Federal. Um cafezinho para a trajetória do novo ministro e que ele cumpra bem esse cargo para o qual foi indicado. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto